Fala pessoal! Beleza? Eu estou ali novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, da nossa saga, jogando Elder Ring pela primeira vez. E galera, lembrando, está curtindo o conteúdo, quer continuar assistindo esse tipo de conteúdo, deixa um joinha no vídeo, comente o que vocês estão achando, inscreva-se no canal e se possível compartilha, beleza? Sem mais delongas, vamos nessa, bora jogar. Eu estou, galera, exatamente no mesmo lugar, tá? A única coisa que eu fiz por fora foi ver quem que era o Daryl, que a gente conversou com aquele NPC lobo, e ele foi um boss que eu enfrentei, cara. A não ser se tiver algum outro NPC por aí que se chame isso, né? Eu não sei. E aqui também no finalzinho do episódio a gente já pegou mais dois itens, que um deles é... Cadê? Este item, ó, atrai a agressividade dos inimigos constantemente, ó. Dizem que o homem chamado Shabriri teve seus olhos arrancados como punição por um crime de difamação, e com o tempo, a praga da chama do Frenesi passou a habitar as cavidades oculares vazias. Caramba, que bizarro. E também tinha pego... Tipo um livrinho, cadê? Deixa eu ver se eu acho... Cadê? Esse aqui, ó. Só que ele só dá uma dica pra pegar alguma coisa. Aqui uma hora ou outra a gente vai ler tudo esses negócios, mas eu acho que o monte vai estar completado já, porque, cara... Tá me explorando demais, demais, demais. Deixa eu só me localizar aqui de novo, galera. Chamou o carneirinho? Eu entrei por aqui, né? Isso, exatamente. Deixa eu deixar... Isso, a tocha em duas mãos. Opa, opa, opa. Esse espacinho aqui é suspeito. Beleza, não tem nada. Por ali a gente já foi. Tinha um item aqui dentro. Tá bom. Tem como ir ali por cima. Nós vamos. Tá, deixa eu ver então o que tem por aqui. Mas eu acho que não restou muito não, galera. Acho que não. Vídeo passado é... Exploramos muito bem aqui, cara. Muito bem mesmo. Tá, tem uns ratos. Tem um item ali. É um item? E aí, rato? Vai tomar tochada, vacilão. Ai, cacete. Ah, eu troquei a armadura, galera. Caramba. Não é item, não. É esse material doido aqui. Tô escutando uma coisa brilhar. Será que era pra eu conseguir subir aqui, galera? Eu não sei, mas tem um item aqui, ó. Chave de espada de pedra. Cara, eu acho que não era pra eu subir aqui desse jeito. Eu acho. Talvez eu iria cair dali, eu pular dali. Eu não sei, mas eu consegui vir por aqui, ó. Achei no mínimo muito suspeito aquilo ali. Tá bom. Vamos vendo, vamos vendo. Opa, ali é o ponto de graça. Aqui, eu já descobri? Não, é que eu não descobri, não. Mas será que é um ponto de graça mesmo? Calma aí que nós já vamos lá. Muita calma nessa hora. Porque tem mais coisas aqui ainda, velho. Beleza, aqui. Aparentemente não tem nada. Será que o carneirinho pula, rapaz? Acho que agora realmente não tem mais nada aqui, galera. É, eu acho que não. Tá ok. Deixa eu ver onde exatamente a gente tá. A gente explorou então toda essa parte aqui, ó. Tem como eu voltar pra lá naquele campo. Eu acho que eu peguei tudo que tinha nesse campão aberto. Eu acho que eu peguei. Só que tem como eu adentrar aqui também, ó. Eu acho que eu já vou ir lá. Porque senão aquilo vai ficar pra trás, mano. Felizura. Pra cá. Pra cá eu já fui também, né. Fala a verdade, eu subi dali. Tem muita coisa a ser explorada ali. Eu subi dali. É, eu não consegui dar muita atenção porque tinha aqueles malucão ali em cima da torre, né. E aí não tinha como. Por aqui em algum lugar tinha onde o carneirinho descer, não tinha? Se eu não me engano. Pelo desenho do mapa. Eita, o que é isso aqui? Ah, beleza. Pelo desenho do mapa parece que tem uma entrada aqui andando. É isso mesmo? Não, eu já até passei ela. Tipo essa rocha aqui, ó. É, exatamente. Cadê? Por aqui tinha algum lugar. Era aqui, velho? Aqui é um precipício total. Ou será que não é um precipício? Onde foi, galera, que eu vi que tinha uma paradinha pra descer com o carneiro? Eixe Maria, hein. Será que eu vou ficar dando volta aqui à toa que nem tonto? Ué, eu lembro de ter visto algo assim. Não tô ficando doido. Minha vida tá de novo na metade. Ai, caramba, usei o elixirzinho. Não era pra usar ele. É, agora sim. Em algum momento eu tomei dano, só não sei na onde. Será que era ali pra frente, então? Era aqui, ó. Isso, eu vou cair ali. Belezura. Tá, aqui é a quina de um lugar, praticamente, né? Não dá pra adentrar lá, lá mesmo, ó. Aqui é só um precipício. Acho que aqui, literalmente, não vai levar a gente a coisa nenhuma. É, ó. Não levou a coisa nenhuma. Só vamos dar uma olhada aqui. Porque a primeira vez que eu passei foi... Literalmente correndo. Porque como tinha aqueles manos lá em cima, aí não tinha como dar atenção, né? Tá ok. Aí, aqui é onde tem os ratos. Aqui eu tinha pego os itens ainda, beleza. Ó, tem um item ali. Vamos ver. Ó, pedra de forja. Braseiro, amarelado e runa. Tá bom. Nada espetacular, véi. Que droga. Tá, então eu acho que, literalmente, falta só esse lado. Tem ainda o puzzle daqui. Nem tentei, tá, galera? Essa é real. Nem tentei. Eu tô gravando um vídeo atrás do outro. Tô gravando no domingo à noite. Porque eu passei o dia inteiro fazendo coisas relacionadas à faculdade, galera. Então, não consegui fazer. Acho que tinha como eu subir por ali. Poxa, o bicho tava vivo ali. Ou foi impressão minha. Ó, tem um rola bosta ali. Eu vou tentar pegar ele. E aí, cara? Já era. Ah, vai dar nada, véi. Vacilão. Tem mais um ali. Essa portinha aqui tá no mínimo suspeita. Não é nada. Ah, então, galera. Eu não sei se eu comentei. Nossa, deu muito branco. O Daryl, ele é um boss. Ele é um boss que eu enfrentei lá no início do jogo, cara. Será que, tipo, já era? Bugou a quest agora do cara lobo lá? Talvez tenha bugado, porque... Não sei se o bicho nasce de novo. Eu não sei. Olha, é pro bait, ó. Mas isso aqui, ó. Não vai deixar nada. Ah, ele deixou, cara. Estouro de frenesi. Sai apertando o triângulo ali que nem doido. Mas ele deixou. Então, os vermelhos também deixam coisas. Tá. Beleza. Vamos. Eu tô em perigo, cara. E não dá pra abrir o mapa. Isso é muito chato. Comendo pelas beiradas. Como sempre. Não tem nada. E pra cá. Também parece ter nada. Opa, quase que eu caio. Vai. Ou é? Ah, eu vou ser invadido. Quer ver? Ele saiu do cavalo sozinho, galera. Olha lá. Já vai tomar no lombinho. Tá que eu tô sem... Nossa, olha pra onde foi. Caraca, velho. A arma dele dá loucura. A arma dele que dá loucura. Que que é isso? Eu vou fazer um cortezinho, galera. Na tentativa que der tudo certinho ali. Eu pego e volto, beleza? Só pra ficar me tomando tempo de vocês. Então, até já, já. Voltei, galera. O cara é forte, mano. O carinha é forte. Lá tá vindo ele. Esse negócio de loucura aí é tenso. Ó, peguei loucura. Agora foi fácil. Beleza. Que bom. Que que ele me deu? Remédio de dedo, invocador enrolado, uva, dactilar e lança de guerra. Uva dactilar é um item chave e uma lança de guerra. Tá, vamos ver o item chave. Uva do quê? Globo ocular do cavaleiro Vaik. Amarelo e inflamado. Globo ocular... Uma impressão digital repulsiva foi queimada em toda a sua extensão. Se oferecido a donzela cega, vai levá-lo à fonte de luz distante, permitindo que ela se torne uma donzela dos dedos. Será que tem a ver com aquela casinha ali embaixo? Talvez, hein? Agora, cadê a lança? Lança... Não... Ué, cadê? Eu passei? Espada curva, grande curva, katana, lamina gêmeas, machado, martelo, lança. Ah, é essa aqui, ó, galera. Ela é boa, cara. Ela parece ser muito boa. Tem uma escala boa em destreza. Uma escala razoável, em fé. Depois acho que der upgrade nela, vai ficar muito da hora. Estocada da chamada do frenesi. Cara, tem umas lanças muito lindas nesse jogo, hein? Ó, que bagulho da hora, velho. Beleza. Infelizmente, eu não vou conseguir usar o Apple Art, né? Mas eu esqueci ali atrás, galera. Era um fantasminha, cara. Eu descobri ele na hora que eu estava voltando aqui para duelar contra esse cara. Eu não tinha visto ele. Nossa, o que está acontecendo com esse cara aqui? Cara, eu não consigo entender. Ah, ele deve estar louco, né? Tá, o Lord Vike é o cara que eu acabei de enfrentar ali, não é? Se eu não me engano, é. Aqui em cima. Eu vi o que tinha aqui em cima. Acho que eu vi, né? Belezura. Aqui tem uma paradinha. Vamos descobrir o que é. Uma igreja? Parece uma igreja. Igreja da inibição. Belezura. Tá, deixa eu pegar logo o que tem para pegar. Ah, tem um pontinho de descanso aqui também. Ih, tem uma pessoa morta aqui, cara. Faixa de donzela dos dedos. Ah, acho que é todo o set dela. Exatamente, todo o set dela. Lâmina de frasco. Lugarzinho para descansar. Vou descansar aqui. Só para recuperar o elixir, essas paradas e tal. Porque agora eu sei que eu não vou usar. Cara, eu estou com 16 mil almas. São 22. Para subir um level. Vamos estourar umas paradinhas aqui. Opa. Não tenho nem ideia de quanto eu subiquei. Não, mas agora foi muito, velho. Mas tá bom. Eu vou aumentar, galera. Eu vou aumentar ainda. Eu vou continuar aumentando tenacidade. Continuar aumentando meu vigor, minha carga máxima. Porque, cara, eu quero continuar usando um equipamento pesado. Porém, com um escudão. E não está dando. Não está dando. Venha, carneirinho. Vamos dar uma olhada aqui em volta. Tem algo aqui? Não. Lá para baixo. Lá para baixo eu já explorei. Tá, beleza. Aqui embaixo eu não tenho certeza absoluta se eu cheguei a explorar. Mas eu acho que não. Eu acho que eu até comecei, mas não cheguei realmente a finalizar a exploração aqui. Onde tinha um monte de rato. É, os ratos estão ali. Eu acho que eu não vim aqui para frente só. Opa, opa. Estou escutando um barulhão. O que é isso? Que planta louca, cara. Sai fora. O maior barulho tenebroso. E tem um monte de planta aqui. Tá, deixa elas aí. Não quero treta com elas. Beleza. O que estava escrito aqui? Que bagulho chato, velho. O pior é que se for para eu matar elas vai demorar muito. Elas têm muita vida. Será que elas estão defendendo alguma coisa? Aparentemente, alguns túmulos. Vai ter o quê? Aqui vai ter runa, cara. Em túmulo só tem runa. Eita, elas dão... Essa parada louca aí, ó. Loucura também. Tem mais ali, não tem não? Tem, tem mais. Peguei. Acho que foram todas. Tá bom. Acho que foi 100% de tudo daqui, galera. Não, tem mais um aqui, ó. Beleza. É, agora eu creio ter feito tudo que tinha para ser feito aqui. Nessa parte, pelo menos, que eu posso vir para cima, né? Ali. Ainda está em perigo, velho. Que bagulho chato. Nossa, aumenta muito rápido isso aí, mano. Você está doida. Deixa eu abrir meu mapa. Agora eu estou seguro? Estou seguro. Beleza. Seguinte, galera. Aqui, então, foi tudo desvendado. Aqui também. Eu vou voltar para cá. Vou tentar interagir com aquele bagulho ali embaixo. Vamos ver se mudou algo. Eu acho meio difícil. Ó, toda hora eu venho no lugar errado, velho. E aqui, ó. Doido. Ficando doido, galera. Esse cara que toda hora aparece aí. Até agora não esbarramos com ele, não. Até agora não esbarramos com ele. Nossa, a Terval parece um gigante, ó. Olha isso. Parece duas pernas. Literalmente parece duas pernas de um gigante o negócio. Ah, é porque é a torre que estava criando sombra. Entende? Agora faz sentido. Tá. Não. Até agora nada. Aqui até agora também nada. Vamos fazer o seguinte. Antes de seguir para lá. Só voltar para cá. Tentar interagir com esse negócio aqui. Para ver se mudou algo ou não. Mas eu acho que não mudou. Eu não lembro de ter pego nada. O globo celestial transmite para a posteridade. Sabedoria da luz e das estrelas. E esconda-se para sempre as transgressões da princesa. Também nada mudou. Beleza. Explorei tudo aqui. Explorei tudo aqui. Aqui também. Dentro desse lugar ele me leva para uns lugares meio suspeita. Bem suspeita. Aqui foi. Aqui também foi. Eu fui até aqui. Eu acho que foi tudo, hein galera. E eu acho que foi tudo. Para descargo de consciência. Eu vou vir aqui. Porque se eu não me engano foi aqui que eu matei o doidão lá. O Daryl. Que eu falei até que parecia um cosplay, cara. Da... Cadê a paradinha? Um cosplay da... Nossa, como que é o nome da mulher, velho? Dançarina do Vale Boreal. Se eu não me engano foi exatamente aqui. Ah, não sei se vai ter outros pelo mapa, né. A gente já viu o... O... Como que é o nome? Ah, o cara está aqui, ó. Tá. Ah, o marcador saiu? Ele está aqui, cara. Ele é grande, hein, mano. O maluco, olha isso. Ah, ele já me deu minha recompensa. Pedra de Forja Sombria 2. Um ferreiro. E aí, cara, você deveria repetir o que você fala, né. Essa espadona aí. Você não vai me dar ela, não? Essa armadura top? Deveria, hein, rapaz. Seu próprio bem. Se não quebra o sinal porrada e eu mesmo pego. E aí, como que a gente fica? Eu acho que ele não vai querer isso, galera. Eu acho que não. Eu não lembro. Ele falou norte de não sei o que, Lucária, né. Eu não tenho a mínima ideia de onde seja isso. Realmente não tenho. Tá, agora a gente tem algumas opções, galera. A gente tem algumas opções que, de fato, eu não sei quais vão ser tomadas. Eu posso prosseguir seguindo por esse lago. Eu posso prosseguir aqui, ó. Aqui tem um portal. Beleza, vamos ver pra onde o portal exatamente nos leva. Geralmente os portais estavam levando pra uns lugares, no mínimo, muito suspeitos. Tipo, muito suspeito mesmo. Aqui, aqui era onde o gigantão ficava, né. Tá, vamos equipar aqui o... O Pocotó. Eu não posso esquecer desse tal ferreiro, hein. E agora, hein. Se ele me levar pra um lugar muito zica, cara. Tipo, um lugarzinho... Nossa, osso duro de ruer. Fazer o quê? Nem a vida, cara. Eu tô jogando um Souls-like. Só me resta aceitar. Tá. Liurnia dos Lagos. Ah, não era onde eu tava? Opa. Não. Com certeza não. Tá. Isso me ferra um pouco. Deixa eu só ver se tem algum ponto de descanso por aqui. Ali tem muitos caras que eu intuito... Ó, outro portãozão seladaço. Seladaço mesmo. Vamos tentar interagir ali com ele só pra ver. Opa, tem um itemzinho aqui, hein. Mapa do local... Você encontrou um mapa simples. Verifico no inventário. Mapa do local do encontro. Estranho, hein. Muito estranho. Onde que fica essas paradas, cara? Mapa do local de encontro. Mapa simples encontrado em um corpo. Parece indicar um ponto de encontro. O homem que possuía isso certamente ainda deseja uma. A única forma de entrar é na academia. Uma chave pedrilhante. Tá. Tem um castelo gigantesco à direita. Parece ter um vilarejo ali embaixo. E a marcação é ali no meio? Tipo daquela ilhinha? É isso? Um castelo gigantesco. Provavelmente fica aqui pelo meio, cara. Porque pra cá eu tenho certeza que não é. Aqui não é. Disse eu tenho certeza absoluta. Eu preciso seguir até aqui, então. E desvender essa área. Só que eu acho que eu não vou fazer isso, galera. Porque eu quero desvendar o que a gente já tem aberto no mapa. Senão começa a virar bagunça. E eu sei que eu vou deixar muita coisa pra trás. E o intuito é eu não deixar as coisas pra trás. É eu explorar realmente junto com vocês, né? Ou eu esqueço que eu não preciso estar dentro disso pra me teleportar. O intuito é eu explorar o que está aberto. Então, eu vou vir pra cá. Beleza. Galera, desculpa a enrolação no início do vídeo. É que... Eu tenho que andar de forma organizada, senão vai dar ruim mesmo. Senão com certeza vai dar ruim, ó. Pra cá não tem muita coisa a ser descoberta. É realmente mais esse lago. Então... Vamos explorar o lago. Tá, com ele a gente já conversou. Aqui não tem nada de mais. De cavalo mesmo. Eu já explorei uma boa parte aqui, ó. Eu realmente já explorei uma boa parte do que tem ali. Tá, deixa eu ver já onde exatamente eu estou. Tá, aqui não é tão... Cumprido. O rio não tá tão largo aqui. Essa costa, eu acho que eu fui desvendando ela. Não fui? Se eu não me engano, eu fui. Eu quero ver toda essa costa, porque é certeza que vai ter algo aí no meio. Tá, aqui tem alguns ovinhos. Que não é nada de mais. Voltei pro nosso amigo. Belezura. Será que tem item ali em cima? Aparentemente não. Até o momento tudo tranks. Os cristais são muito estranhos, cara. Opa. Eita ferro. Some. Beleza. Foi só uma. Calma aí que eu vou voltar ali, galera. Aqui tem essa lagostona. Eu já matei ela, não deu nada, né? Ela literalmente não vale o esforço. Aqui, talvez tenha algo. Tô escutando um sino. O que que eu tô escutando? O que que é isso? Eita ferro. Pode ser, cara. Ixi. O que é isso? Eu tenho vários? Que bagulho estranho, cara. Tome. Nossa, que bicho ruim. Tem mais ainda. Sai fora, cara. Até ele fazer eu me perder aqui. Aqui. Tem uns caras estranhos pra cacete aqui. Como eu falo. Valeu, falou. Essa área é super grande. Não é possível que não tenha nada nela. Aqui eu consigo subir. Aqui pra cima é uma área que eu também vou precisar subir. O que eu poderia fazer é... Explorar toda essa parte de cima. E depois explorar todo esse lago. Eu acho que eu vou fazer isso, galera. Porque esse lago é uma área super extensa. Super extensa mesmo. Opa. Ah, mais desses negocinhos. Beleza, vambora. Que bom que eu uniu um boss, velho. Cárcere perpétuo dos malfeitores. Vamos nessa. Vamos ver o que que vai ter aí. Show. Bebeu meu elixir. Buffar a arminha. E agora eu tô pronto. Só vem. Oxe. Gordinho. Cara, é a armadura do... É do Smog? É Smog, não é? Nossa, olha o dano dele. Eita, ele tá com a magia. Ô, louco. O cara tá sumonando... Orpheus Celeste, velho. Nossa senhora. Olha, ele foi usar estas, mas ele não tem? E aí, Adam? Adam, ladrão de fogo. Caramba, velho. Ô, o bicho tira um dano forte. Chama do Deus caído. Olha que da hora. Cara, as magias aqui, elas tão muito da hora. Tão muito, muito loucas. Beleza. Foi easy, né? Tipo, é um boss meio, meio, mais ou menos. Será que eu consigo descer? Mas eu não quero descer, pois eu acabei de subir. E que aquilo ali é um item? Tem um item aqui, galera. Deixa eu pegar o item, vai. Ai, caramba, hein? Ramo de sacrifício. Acho que não vai ter como subir de novo. Mas tá tranquilo, porque é rapidinho chegar ali no negócio. A gente chega lá rapidão. Sai explorando tudo. Eu não quero deixar nada pra trás agora. Cara, eu espero que vocês estejam entendendo. Não quero deixar nada. Então, bora. Vamos ver o que vai ter aqui. Pra lá... Pra lá acho que é só precipício. Tem uma ponta aqui. Tá. Na teoria já era pra eu ter explorado aquela ponta. Dali foi de onde eu vim. Beleza. Tá, ok. Só vamos seguindo, velho. Vambora. Carneirinho, você precisa de um cebinho a mais na canela, meu filho. Você precisa ser mais ágil. Opa. Ah, mano. Esses maluquinhos chatos. Sai fora. Tá. Mesmo assim, eu vou meio que com calma. Só pra ter certeza que eu não tô deixando nada. Aqui eu creio não estar deixando. Beleza. Aqui. Também não. Olha isso, mano. Eles tão vindo atrás que nem doido. Que isso? Uma trupe estranha ali na frente. Tá. Deixa eu cair aqui. Aqui. Não tem nada. Ah, eu tô no soco, cara. Por que eles tão... Tô louco, maluco. Olha o tapa que você deu na minha espinha. Seta de balista. Nada demais. Só porcaria. Beleza. Tá. Ali embaixo tem uma tribo, por assim dizer. Vamos ver aqui. Tem nada? Aparentemente não. Lá em cima tem. E é uma área que eu ainda não descobri. Vamos ver o que tem aqui. Não, não. Isso. Vai nele primeiro. Nossa, o bagulho passou do meu lado. Eita ferro. Que que é isso, mano? Vamos fazer aquele corte quando eu voltar aqui de novo, galera. Então, até já já. Voltei, galera. Vambora. Vambora que agora eu não serei pego de surpresa. Tome. Tome esquivar da Lama Tricks ali. A lasqueira. Você tá meio forçudo, hein, rapaz? Bala. Borboleta latente. Borboleta latente. Beleza. Nossa, esse morro é muito grande, cara. Ó, tem outro aqui. Valeu. Falou. Beleza. Acho que foram todos. Itenzinho roxo. Opa. Item chave, hein. Livro de orações de monge do fogo. Vamos ver. É isso? Não. Vamos ver. Isso aqui, ó. Dê a um clérigo erudito para que ele aprenda novos encantamentos. Beleza. Ali fala quais encantamentos, ué? Não. Legal. Vale a pena vir aqui. Não para mim, né? Mas com certeza vale a pena. Mais itens. Carne seca, manchada. Borboletas. Tá, que eu acho que foi tudo aqui. Eu não vou ir para lá. Eu vou fazer exatamente esse esquema, galera. Eu vou tentar ir comendo pelas bordas aqui. E depois eu vou nesse lagão. Apesar que... Segundo o mapa daquele cara... Tem coisa lá, né? Lá no meio. Pelo que eu entendi, vai ser lá no meio. Sai fora, morcegão. Não quero treta, não, rapaz. Deixa eu ir em paz. Eita. Não tem mais nada aqui. Então eu acho que eu vou ter que... Explorar aqui, hein, galera. Tô achando que não vai ter escapatória, não. E essa parte aqui, ó. Calma aí, galera. Aquilo ali tá no mínimo estranho, cara. Parece ser um lugar onde eu posso ir. Ou será que eu fui? Mais para cá. Será que é essa ponta? Não, aquele negócio é muito maior. Estranho. Bem estranho. Mas parece ter terra lá embaixo, ó. Parece muito ter terra lá embaixo. E se eu cair? Será que eu morro? Galera. Eu vou... Não, eu vou com o cavalinho. Eu vou tentar cair ali, velho. Eu tô achando muito estranho. É a segunda queda que eu vejo... E que... Não, é muito alto, velho. Não dá. É a segunda queda que eu vejo que... É chamativa, por assim dizer. A primeira foi naquela caverna lá. Onde tinha todo aquele lugar vermelho. Que até agora eu não esqueci daquilo. Eu quero voltar lá, inclusive. Aí, beleza, galera. Voltando ali de novo. Eu volto com o vídeo. Vai ter um cortezinho. Até já, já. Voltei, galera. Galera, desculpa a indecisão. É que esse episódio chegou meio que nem um impasse, cara. E aí, eu tenho que decidir... O que que vai ser feito. E o que que eu decidi? Decidi que nós vamos... Chegar aqui, ó. Vamos já abrir uma nova área do mapa mesmo. E... E ver o que que vai acontecer. Eu tenho inimigo aqui. Beleza. Escudo de madeira branco e azul. É fraco pra caramba. Nossa, aqui tem muito cantinho, cara. Olha isso. É inteiro cantinho, cara. Estou escutando algo brilhando. Estou muito escutando algo brilhando. Deve estar ali naquele meio ali. Acho que eu dei um olé nele sem querer, talvez. Mas o foco principal... Oh, de novo essa veinha está aqui, cara. Ela está em todos os lugares. O carneirinho pula ali em cima. Não pula, não? Não. E aí? Tirar do grande pote? Tirar o que do grande pote? Não entendi muito bem não, hein? Vixe. Véi. É por aqui mesmo que eu desça. Tem uma... Beleza. Tem muita coisa aqui. Opa, opa. Opa, opa. Vamos pegar já isso aqui. Super importante. Nossa, vai ter coisa pra explorar aqui, hein? Que isso? E aí? Beleza? Eles ficaram meio que só olhando, esperando pra ver o que eu ia fazer. Tem bastante estrutura aqui. Com certeza tem coisa no meio disso tudo, cara. Ah, aqui, ó. Ah, tem um pontinho de descanso também. Ah, não é aqui? É, aqui mesmo. Nossa, abriu muita coisa. Falar a verdade, não abriu muita coisa. Abriu isso aqui, ó. O restante inteiro é água. Vou dar uma descansada. Mas o restante inteiro é água, velho. E agora? Por onde começamos? Vindo descendo, talvez? Acho que eu vou ir descendo. Ai, ai, cara. Muita coisa, galera. Tipo, muita coisa mesmo. Que bicho estranho é esse? Ah, são esses bichinhos. Beleza. Tadinho deles, cara. Ixi, ele golfeou em mim. Tá, tem como eu entrar aqui? Aqui tá no mínimo muito suspeita. Deixa eu dar uma volta. Aparentemente, não. Mas... Confesso que eu não estou confiando. Não foi por aqui que... Que a mulher falou que teria o tesouro? A mulher não, né? O mapa lá. Opa. Ah, essas plantas chatas, cara. Você já pensou? Eu tenho que matar ela pra pegar o negócio? O que é isso aqui? Nada? Nada também. Galera, com certeza eu vou dar um bisu aqui em off. Pra deixar meio que já semi-marcado onde tem alguma coisa. Senão eu vou ficar andando que nem trouxa. E no final das contas pode correr o risco de eu não achar nada. Nada, nada, nada. E aí vocês só ficarem vendo eu dando voltas e mais voltas. Opa, esse aqui é mais forte, hein? Opa, esse aqui é mais forte, hein? Tem bastante inimigo aqui. Eles devem estar guardando algo. Oh, virando estrelinha. Que isso? Todo acrobático. Como que vocês estavam lá em cima do telhado? Eu também queria ir lá, mano. Ah, um item. Aleluia. Oh, brote... Ah, brota de cristal. Olha lá onde eles estão. Como que eu subo ali? Será que vai ter que ser assim? Acho que não. Muito difícil, velho. Jamais que vai ser isso. Ah. Opa, beleza. Um itenzinho aqui. Folha de artéria. Eita ferro. Balzinho. Ô, malucão. Você tá ligeiro, hein? Olha, falou. Livro de artesão pedrilhante. Ô, cacete. Beleza. O escudão dele? Esse aqui é maior, velho. Coágulo sanguíneo albináurico. Nossa senhora, hein? É, galera. Eu vou tentar dar uma explorada aqui nesse vídeo e tal. Mas eu vou dar uma... Depois eu vou dar uma explorada em off. Eu vou deixar marcado no mapa. Pra no próximo vídeo só vir pegando, fazendo a rapa. E... E aí a gente prossegue. Porque se não... Lascou. Ah, é tipo aquela... Aquele lança-chamas lá do castelo Tempevel. Oxe, eu acho que eu caí em cima dele. Tome, vacilão. Aqui não tem nada. Aqui... Também não. Opa. Não, não é nele. Os inimigos estão ok. Não tá dando trabalho, não. Tá de boa. Será que tem item em cima do telhado, cara? Acho que não, né? Aqui tem uma paradinha. Flecha. É, talvez tenha sim coisa em cima do... Do bagulhetes aqui. Ó, desse... Eita, um caranguejão ali. O que será que ele tá defendendo? Tá, vamos continuar explorando aqui. Não sei que fosse um arqueiro, cara. Já foi pra vala? Deixa eu só ver, galera. Quanto tempo eu consigo gravar de vídeo ainda? Mais uns nove e cinco minutinhos. Ah, aqui é onde eu inicio lá, né? Não compensa nem eu mostrar essa parte aqui, eu acho. Porque a exploração aqui agora ficou bem confusa. Bem confusa mesmo. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dar uma explorada nisso aqui em off. Porque tem muito detalhe, muito... Sabe? Caminhozinho, muita curva, muito lugarzinho estreito. Se eu for ficar fazendo esse vídeo, nossa, vai demorar muito. Tipo, muito, muito mesmo. Então eu vou explorar aqui em off. Eu não vou ficar matando inimigo. Eu não vou coletar os itens. Mas eu vou pôr... Eu vou sinalizar onde eles estão, beleza? E aí no próximo vídeo eu venho e coleto o que tiver que coletar daqui. E a gente vai prosseguindo. Porque aqui a exploração ficou bem complexa, cara. Bem complexa mesmo, fechou? Peço perdão por um episódio conturbado e indeciso, tá? Mas é que ficou muito ruim mesmo agora, fechou, galera? Mas se vocês estão curtindo o conteúdo e quer continuar assistindo esse tipo de vídeo, deixe um joinha no vídeo, comente o que vocês estão achando. Se possível, compartilhe e se inscreva no canal, fechou? Vou indo nessa, galera. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu e... Falou!